Fala fiotes! Chegou a hora de apertar os parafusos, comprar do melhor óleo e ilustrar a melhor arma! Porque sim, 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 sim! Anton chegou! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Galera, finalmente Anton está lançado, cara! Hoje, dia 22 de fevereiro, tenho o prazer de avisar que damos início à saga Anton aqui no canal! Teremos série, live, jogatina com os parceiros, amigos, inscritos, dicas marotas, enfim, muita coisa boa e você não pode ficar de fora! Assim como em Assassin's Creed, Anton tem tudo pra ficar por muito tempo aqui com a gente! E por isso, né, eu já peço a compreensão de vocês, principalmente da comunidade Assassin's Creed que existe aqui, né? Porque, galera, coração de mãe sempre cabe mais um, não é assim que diz o ditado? Pois bem, Anton chegou pra ficar, galera! Então, deem uma chance! Deixem aqui o seu like pra fortalecer o nosso vídeo, né? Pra que o YouTube compartilhe ele também pras outras pessoas, né? Com tanto escândalo recente na plataforma, com tantos problemas e pessoas, né, postando ódio! Um gameplay do canal do Liu como sugestão de vídeo por seu amigo, amiga, família, vai fazer bem! Espalhe a mensagem! Se você ainda não é inscrito no canal, chegou aqui, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo também! Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada! E se você gostar, se inscreva, junte-se a nós, faça parte dessa família você também! E aí, bora pra Anton? Vamos que vamos! O que é um poder de conhecê-lo? A força de conhecê-lo? Nós chamamos o Ancestor da Criação. Mas o Ancestor não quer ser controlado. Para sobreviver, nossos Ancestores inventaram os Javelins. E construíram cidades com grandes paredes. Hoje, isso se leva de um grupo de heróis dedicado para enfrentar o caos, proteger as nossas casas, e lutar para a nossa própria survival. Nós somos Freelancers. Nós nos levamos de novo para o perigo, rescuando os perdidos, mantendo os monstros em base, e silenciando os Ancestores terríveis cataclysms. Mas não todos os cataclysms são criados igual. E até os Freelancers estão se preocupados com o poder do Ancestor do Ancestor. Isso é isso, mais perto do que nós chegamos com os Striders. Agree, parece que nós vamos lá de aqui. Kalec, você ouviu isso? Sim, todos os equipos, os cifres e os amplificadores. Vamos! Freelancer, nós estamos muito longe do Ancestor do Ancestor, e a chuva é pior do que nós pensamos. Ok, isso é o próximo que vamos chegar ao Ancestor sem o Strider getting ripped to shreds. Vamos, Freelancers. Sua-se! Como louco isso vai ser? Não sei. Nunca tentamos descer a cataclysm this big. Oh, steady, Faye. Nenhum de nós vem aqui vivo sem o nosso cifre. Stay safe out there. Lembre-se, nós somos uma equipe. Eu estou lá com você. Ok, Freelancer. Você pode ser novo, mas você não vai estar aqui para o Ancestor, promete. Ei, Alec, o que está acontecendo? Esperando para o que morrer lá fora? Vamos lá! Ah, eu pensava que você poderia usar a Head Start? See you at the Cenotaph. Vamos lá. Ok, todos. Vamos parar esse cataclysm de crescer, de destruir tudo. Eu não sei, Alec. Eu não vi nada assim como isso antes. Olha, todos. Eu não estaria aqui se eu pensava que essa storm poderia me derrubar, certo? A Heart of Rage é diferente do que a hundra de outras Shaper ruins que nós lidamos com. É apenas maior. Isso é o que nós fazemos. Então, nós vamos entrar lá e nós vamos levar o que o Ancestor não liga em nós. E nós vamos atingir essa coisa. Comentemente. Vamos fazer isso. Pronto, Capitão 1? Pronto. Forte e longa. Forte e juntos. Galera, já de cara, né? Dá pra perceber que o CG é de altíssimo nível. As expressões, cara, incrível. Incrível. Estão muito boas. Ai, caramba, caramba. Olha isso, cara. Que da hora. Pronto. Pronto. Vamos lá. Tens, check-in. Eu tenho você, Fale. Certo e claro. Sim, o K-Wing é forte até agora. Se o K-Wing é forte em frente. Tens, tentando encontrar um pocket calmo para você. Steady, Miller. Se o K-Wing é forte é muito alto. Alô, check-in, por favor. Um pouco de desculpa, ok? Não me perdoe. Não me perdoe. O que é que é? Sim, o K-Wing é forte com o Wyvern. Cara, que da hora. Mano, todo mundo escolhe homem. Eu vou escolher mulher. Vamos ver como é que é. Um ponto diferente. Manolos, aparentemente, começou e olha isso, cara. Que gráfico foda. Tá muito bonito. Cala. O Elmo tá destruído de um lado. Não tinha visto ainda desse jeito. Mano, que gostoso. Cara, que gostoso o Anthony de novo em mãos. Bora lá. Ó, ainda não consigo voar. Como é que tá indo lá? O que é o seu ETA? Não sei. Fé? Não é tão longe. Só... Oh, não, desculpa. Não posso falar. Vem de volta. O que tá acontecendo? Bom, galera. A gente tá num cataclisma, né? Que são eventos que acontecem aqui no mundo de Anthem. Quando há distúrbios no Hino. No Anthem em si. Né? Que é aí o poder que controla todo esse mundo. Então, quando ele entra em distúrbio, pelo que eu entendi, ele cria esses cataclismos muito loucos. Que pode destruir toda uma região, ou até mais que isso. Salto duplo. Legal. Beleza. A mira continua no L2. Meu, se vocês estiverem, né, vendo esse vídeo com um fone de ouvido. Vocês estão percebendo o quanto é gostoso ouvir o pipoco dessa arma. Cara, que da hora. Ó, não sei se vocês perceberam o que é a Faye. Faye é aquela morena que falou com a gente no início. Ela tá nos ajudando, né, lá daquela nave onde nós... Cara, olha o bagulho lá em cima. E ela tá sendo afetada pelo Anthem. Pelo Hino. Caramba, mano. Um titã, mano. Nós enfrentamos eles em live, vocês lembram? Então, como eu tava falando... Ó, o cara aqui. Vamos ajudar. Como eu tava falando. A Faye, ela tá sendo afetada pelo poder do Hino. Ele controla a mente das pessoas. Algo assim, pelo que eu tô entendendo. Sou novo no mundo de Anthem, mas com o tempo a gente vai aprender e entender tudo sobre esse lugar. Sobre a lore do game, né. Bom, aqui a gente vai ter que ajudar três lanças. Três amigos que estão aí arrebentados. Um a gente já ajudou, o segundo tá aqui. Meu, ele tá tudo muito fluido, viu, galera. Sério mesmo. Não tá travando. Tá bem legal. Sai, aranha. Mano, quer saber? Hell yeah! Olha isso, cara. Muito bom, muito bom. Tem que salvar mais um. Mas eu não sei onde ele tá. Aranha, aranha. Sai fora. Aranha, escorpião. Sei lá o que é esse bicho. Ali, ó o cara ali. Eu tenho você, Freelancer. Nós temos que ir para o Sinatap. Vamos tentar. Eu me cuidarei de todos os três Freelancers. O que é mais? Puxa e se inscreva no seu time. Quanto tempo? Que caminho? Mano, vamos enfrentar o bagulho. Eu ainda não posso voar. Não se importa. O Titan aqui acabou de brancar a bola. Dê-me um corte. Nós realmente precisamos de sua ajuda. Entendi. Ao meu caminho. Quanto perto eu sou, Freelancer. Freelancer. Eu me darei. Não vou para a esquerda. O álbum. Ele quer me consumir. Para me mostrar. Freelancer. O que você tem para nós? Oh, desculpa. O todo o time do Strider 3 está desaparecido. Miller. Volte para trás. Vê se nós podemos flanquear. O time do Strider 4 está em retreito. Se eles conseguirem. A missão parece ser feita. O que você está? O que você está? O que você está? Eu estou me preocupando. Eu estou me preocupando. Está tudo errado. Está tudo feito. Vem volta. Mano, está dando ruim. Mano, está dando ruim. Rooki, aí você está. Vem aqui. O Bane está chamando para o retreito. Nós temos isso. A quase está lá. Tinha, você precisa de retreito. Boa, caramba. Não está bem. Ele está morto. Eu estou desculpando. Essa coisa está desculpando. Vamos lá. Atenção! Vixe, mais um. Não! Volte para o Strider. Essa missão está terminada. Eu posso fazer isso. Olhe para essa ferida. Nós temos que silenciar o centro de dor. Por favor. Conseguiu? Conseguiu. Conseguiu. We got this bastard. We have to get out of here. No. We push on. We're the only ones left. Think about Miller and Adair. All the others. You being a coward. I'm no coward. No. You want to push forward until I get killed? Until we both get killed? Vixe, mano. Caramba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha essa lança, cara. Olha o elmo. Cara, que elmo diferente, cara. Quatro olho. Olha aí. Cara, esse eu não tinha visto. Gostei. Gostei bastante. E essa paisagem, então, eu nem preciso falar, né? Pressione ali. Ah, legal. Aqui eu consigo voar. Massa. Era disso que eu tava com saudade, meu. Olha aí. Olha esses bichos. Caraca, não tinha esses bichos na beta, né? Olha aí. Cara, que da hora, velho. E vocês tão reparando, né? A lança que eu tô usando tá toda destruída, usada pra caramba. Porque ficou aí dois anos sem manutenção, aparentemente, né? Sem uma equipe pra cuidar. Dá-se a entender. E aí Há alguns freelancers que estão passando por aqui? Sim. Há o relé, só precisa de um resete difícil. Isso deveria trazer o network de early warning back up. Bom, isso foi feito. Você precisa de manualmente checkar os sensores agora. O primeiro é próximo. Oh, pode pegar um suporte antes de ir. Isso tudo bem? Ai, que saudade que eu tava. Galera, esse bagulho me viciou demais na beta. Realmente, o game teve muito problema. Teve muito problema. Principalmente por culpa dos servidores, né? Mas, velho, vê ele pulidinho desse jeito. Jogável, né? É outra coisa. Cara, é outra coisa. Beleza. Ah, beleza. Aquele lance. A gente tem que ficar aqui próximo, né? Matando os bichos. Enquanto o sinal vai sendo analisado. Ok. E detalhe, esse cara que tá falando com a gente é alguém que tá monitorando, né, os nossos passos de um lugar distante. Nos ajudando. Não é a armadura que tá falando comigo igual, entre muitas aspas aí, o Homem de Ferro, beleza? Parece muito, mas não é. Beleza, deu certo. Não é? É geralmente normal. É geralmente normal. É geralmente? Esse é o sistema de cedo de cedo. Se está detectando algo... É, não tem signos de forma de energia. Vamos para o próximo sensor. É legal. Uou, olha esse cenário A água Que legal Vocês viram um pinguinho saindo da armadura Olha os bichinhos aí de novo Cara, eles são bonitinhos Não vou matar não Deixa pra lá Meu, mas ainda tô Adorando esse elmo De quatro zóios, sério, muito diferente Me lembra muito um Eva lá do Evangelion Lembra, Evangelion? Aquele Eva da menina de vermelho Tinha quatro olhos também, bem legal Será que o tempo que eu fico voando Vai melhorando conforme eu for equipando minha lança, cara É sempre preocupante, né O tempo que você fica Eita, pega Olha os bichos, mano Caraca, tem mais Meu Deus Eles sobrecarregam a armadura rapidinho Quando lançam fogo sobre mim Olha, tem mais lá Boa Analisando Beleza, deu Uma das coisas mais bacanas do game, cara A transição do mar Pro céu Cara, é muito fluida Olha isso Mano, eu tô mergulhando, velho E agora saindo Olha aí Fluido, fluido, fluido Ah, beleza Mesmo lance da Beta Pegar os ecozinhos Nossa, que bosta Isso não ficou bom Pegar os ecozinhos Pequenos E voltar ali pro lugar Onde ele tava mostrando Ali, ó No centro Que ele vai quebrando Cada Cada espinho, né Daquele ali Quebra com o eco Que eu levo Olha lá, viu Três ecozinhos Três espinhos quebrados Que isso Ruína dos formadores Ruínas Como estas São o maior mistério do mundo Quem eram os formadores Como eles exploravam A energia do hino da criação E qual o seu grande plano Pois é Aparentemente esses criadores Que eles falam aqui Não sei se vão revelar no game Me lembra, né Como os caras Da tecnologia ISO Os ISO, na verdade Em Assassin's Creed Até hoje a gente não sabe O que é aquela porra Talvez Aqui mostre, né Quem são os criadores Criadores? Não, formadores Do que a mountain Carve out an ocean Spawn some New monstrosity? There has to be Some reason for it all It's the riddle of our world And this one's waking up I detect intense energy Deeper in Someone else made it down here Though it doesn't look like They made it back out Oh, louco O que é isso? Caraca Mano, o bagulho não pode me atingir Caramba, meu Do nada Sobrecarrega Vamos lá Vamos lá Só não deixar o bagulho bater Boa Boa, 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 boa Vai dar, vai dar Nossa, pegou um Nimin no finalzinho Mas eu acho que deu Deu, deu Ih, não vou Oh, bom É só água Alan? Controls restored You're back That's the relic up there Big one too You'll need to silence it Where do I start? Some echoes have shaken loose Find them and get them back in place Got one You know the drill You'll need more Uma das coisas que a galera reclamou do Anthem É que tem muito desses lances de Pegar echoes Levar em algum lugar Depois você ficar Num certo ponto Esperando o sinal ser estabelecido Me parece Me parece que em todas as fases tem esse tipo de coisa O que torna o game repetitivo Mas, enfim Eu, na boa Fiz trocentas vezes isso na beta Não enjoei Eu acho que Por ter o game completo agora Pra mim é mais vantagem E não vou enjoar De qualquer maneira Eu acho, né? Bom, esse poder que tá aqui Pelo que a gente tá entendendo Pelo que eu tô entendendo É o hino Operando Ali no centro Ele tá criando alguma coisa Porque o hino, né? Como eu já falei É o poder que os formadores usavam Pra criar esse mundo De De Anthem E tal Ele tá ali Fazendo alguma coisa E aparentemente É algo perigoso Segundo O protagonista Tá falando Vamos ver Está terminando Tempo Tempo A parte No Tempo 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 Na boa Terr perch Tá pega Ô, louco Congelei O Enten tá criando inimigos, cara Como assim? Bom Inimigos que dropam coisinhas legais Então, continua mandando Eu não vou mentir pra vocês Na beta Até vocês viram, né? Eu tava jogando mais de... De Storm A Tempestade e tal Ranger não é bem a minha pegada Mas, tô gostando Tô gostando Mano Vai vir merda aí, mano Você viu o Owen falando Que isso aí é só o prelúdio? Então tem coisa feia vindo aí Vamos lá, vamos ver Tem dente, tem dente Falei, mano Vai dar merda Caramba, mano Esse bagulho congela, velho Os bichos congelam Toma Boa Boa Ai, caramba Mano Caraca, é um ogro Sei lá o que é isso aí Caramba, velho Nasceu morto Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom É, galera Começamos, Antan Começamos Cara, que experiência bacana Sério Curti Primeiro contato Assim Legal 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 Ah Agora a gente consegue escolher o rosto da nossa personagem Legal, meu Legal Pelo jeito são rostos já padrão do game Não tem uma customização O que até faz sentido Porque a gente passa a maior parte do tempo com a armadura, né E quando estamos fora dela Vocês viram na beta Que a visão é em primeira pessoa Então realmente não faria sentido Ficar customizando o personagem Eu entendo Mas mesmo assim, ó Tem vários rostos, cara Ó, ruivinha de zóia azul aqui, ó Tá bonitinha Acho que vai você mesmo Eu posso mudar meu codinome Posso colocar um nome específico Né Se eu quiser Pá Mas não Eu vou manter Gamerly o mesmo E não Eu não vou com a ruivinha, não Eu vou com essa daqui É Bora lá Aqui nós estamos Back em Fort Tarsis O último stop no Bastion Frontier Se não é meu favorito Freelancer Eu entendo que você está ocupada Você sabe como é, então Outro dia Outro desastre Avertido O que você fez esta vez? Nada Minha armadura está bem Provavelmente Eu espero Beleza Então aí, ó Como eu falei pra vocês, né Cara, essa lança é bonita demais, velho Caramba Curti-se Elmo pra caramba Então, o que eu estava falando pra vocês Quando você está jogando aqui em Tarsis, né No Forte e tal Você vem em primeira pessoa Vocês lembram disso na beta, né Nas lives e tal Então não faz muito sentido Customizar demais o rosto do personagem Sendo que ele praticamente Não aparece em momento nenhum Eu não sei em que hora vai aparecer Mas, enfim, né Então vamos lá A gente tem que encontrar com o Owen Owen é o cara que estava nos ajudando Falando com a gente na armadura Ali na missão atrás O que é isso? Vê? Você não mede, você não conta, não é nada assim. É um sentimento. Tudo bem aqui, Rowan? Sim, na sua última missão, eu percebi que o cifre-chair estava dando um pouco estranho feedback. Todas as leis falam com tolerância aceitável. É a sua chamada, mas se você ignorar isso e algo vai errado... Eu vou encontrar um Arcanist e fazer uma inspeção completa de protocolos sobre esta unidade. Não há nada errado com o cifre, não é? Não. Por que você sempre está fazendo problemas? O que você está falando? Eu só fiz ela um grande favor. Você não tem ideia de como brilhante é ser a Fort Cifre. Ela não consegue trabalhar com a freelancer. Ela não consegue ver o mundo através dos olhos de um piloto. Não, 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 não. Você sabe o que ela consegue fazer? Ela consegue relar mensagens oficiales de volta e volta para cifres na capital, dia, 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 dia. Algumas pessoas gostam de brilhante. Não todo mundo é capaz de ser a freelancer. Então você está. Mas você tem que admitir que a última missão teria sido melhor com um parceiro. Eu tenho um parceiro. Você. Cada bom piloto de um piloto precisa de cifre. Isso não é o que eu quis dizer. Olha, se eu tinha um suit de minha própria, eu poderia estar lá no campo com você! File down your boosters, hotshot. With more training, you'll get your chance. I promise. Fine. Não é como nós podemos afford a spare suit. Anyway, a job board is empty. We'll figure something out. We always do. Yeah. Do you ever regret missing out on the glory days? Back when freelancers were treated like heroes. Contracts would just fall into their laps. Everywhere they went, they were given respect. And free sandwiches. For your sandwiches? Yeah. I haven't had my lunch yet. I'm starving. We're on a tight budget here. Budget has room for sandwiches. You're probably right. You know what? Why don't you head over to the forge, get your javelin tuned up, so we're ready to roll if the contract does fall into our laps. Eu tô impressionado com o CG, sério. Tá muito bom as expressões, a captura de movimento foi feita com muito carinho. Velho, e esse personagem é carismático pra caramba, pelo que eu já pude perceber, né? Galera, eu sei que nem tudo é flores, ok? Eu sei disso. Mas eu não vou mentir pra vocês aqui, não sou sensacionalista nem nada. Eu tô gostando mesmo do que eu tô vendo, é sério. É o tipo de game que eu gosto, cara. Tô curtindo pra caramba. Na boa. Oh, e você precisa de algo? O que você está falando? Eu só recebi uma mensagem de você dizendo que te encontrei na Forge. Eu não me enviou nenhum. Por que eu gostaria de encontrar aqui? Algo não é certo. Nós precisamos falar em privado. Meu nome é Tassim. Você sempre viaja com a escorte de segurança? Não sempre. Os sentinels têm seus usos. Você faz um monte de entrada, eu te dou isso. Eu tenho um contrato para você, freelancer. Eu gostaria de saber quem eu trabalho antes de eu tomar um trabalho. Realmente? From what I hear, the two of you will take about any job you can get these days. What's the job? An arcanist has gone missing. Missing? I thought an arcanist just hung out in lab studying Shaper relics. Mathias Sumner was investigating some relics at a ruin near the fort. I need you to find him and bring him back home safe. If he's still alive. No one knows more about the dangers of Shaper artifacts. I'm confident that knowledge and his own resourcefulness will keep him alive until you find him. What do you say, freelancer? You'll make it worth your while. Owen, looks like the freelancer's right again. Well, us, anyway. Excuse me, I just got a... That is excellent. I will go and run my diagnostics. Let me know when you're ready to leave. It was a pleasure. On behalf of myself and Mathias, thank you for doing this. Okay, and if I have... Fine, Mathias. Trust me. I'm a person you want to know. Okay. Okay. This Mathias, if I'm not mistaken, is the guy that we saved from the beta. Is that the same mission? Well, cool. Because the guy is very charismatic too. Oh, I'm going to use the force, guys. So, now we have access to the force. And you remember, right? That the force is, yes, the place where we can choose the lance, personalize each one of them. Tempestade. Tempestade é o que existe de mais moderno em design de lança. Usando selos com núcleo de ardor para aproveitar o poder dos elementos. Sua capacidade de flutuar acima de combate compensa a armadura mais leve. Quando operada por um terceiro habilidoso, os raios de gelo e os outros ataques, blá, blá, blá. Bom, aqui está falando para a gente sobre as características de cada lança em específico. O patrulheiro, o colosso, o interceptador e a tempestade. Eu, como falei, particularmente de todos que eu joguei um pouquinho, eu gostei mais da tempestade. Porque é a lança que fica mais tempo voando e voar, na boa, cá entre nós, é o que tem de mais gostoso nesse game. Então, eu vou escolher por tempestade de novo. Vamos ver. Só mais um pouquinho, só para matar a saudade, eu vou escolher tempestade. E está aí a nossa criança. Na boa. Na minha opinião, é a lança mais bonita do jogo, cara. Serião. Serião mesmo. Ela não é toda volumosa e tal, não sei o que. E eu, de todas que eu joguei, eu achei que foi a lança que mais deu estrago. É a que mais causa dano, porque ela tem os elementos e tal. Consegue congelar os inimigos. Então, é bem bacana. Na boa. Deixa aqui a sua opinião, cara. Quero saber com o que você está jogando. Se você tem essa mesma opinião que eu. E olha o designer dela também. Mano, é bonito demais. Cá entre nós, é bonito demais. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Já passamos de meia hora de vídeo. Mas, sinceramente, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a versão que eu peguei é uma versão base. E se você quiser fazer o upgrade para a versão da Legião da Alvorada. Eu acho que é isso, né? Legião da Alvorada. Você paga R$61,00. Eu vou estar colocando depois aí na tela a imagem, na edição. São R$61,00, se eu não me engano, para você fazer o upgrade. Para mim, não vale a pena ainda. É só alguns modelinhos de lança que ganham armas e tal. Não vale a pena. Vale o conteúdo pós-game, na minha opinião. O que virá depois do jogo base. E não vai ser pago. Então, não tem por que gastar R$61,00 em algumas lanças. Mas, fica ao seu gosto. Tá bom? Galera, falem para mim o que vocês acham. O que vocês gostaram e não gostaram. Sinceramente, jogando o game agora mais polido. Eu estou tendo uma experiência ainda mais divertida. E é fato. O game veio para ficar. Vou jogar bastante. E logo vamos fazer uma live, se tudo der certo. Amanhã já tem live para a gente se divertir juntos. Beleza? Galera, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal. Ajudar de perto o avanço dos projetos. E contribuir para que consigamos sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente. Terá acesso antecipado ao conteúdo que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives. E sem contar os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Seja membro você!